Estamos cada vez mais conectados. Quase 65% dos brasileiros e brasileiras tem acesso à internet. São 116 milhões de pessoas usando a rede mundial de computadores no país. A pesquisa do IBGE também revela que mais de 94% das pessoas que acessaram a internet em 2016 usaram celulares. O aparelho é utilizado por 9 em cada 10 internautas para acessar a rede e se comunicar por meio de aplicativos de mensagens. Este é o caso de Bruna. Além de mensagens por texto, vídeo e voz, ela faz chamadas, assiste filmes, paga contas e ainda recebe e envia e-mails pelo celular. É muito prático. Você pega dentro da bolsa uma coisa que você quer resolver rápido, uma palavra que você quer traduzir, uma informação que você quer pegar, um lugar que você quer saber chegar. É muito mais prático pelo celular. Então, porcentagem, acho que 80, 90% da internet que eu uso é no celular. A pesquisa sobre tecnologia da informação com dados de 2016 também mostrou que mais de 48 milhões de domicílios têm acesso à internet no Brasil. O número representa quase 70% do total. Entre os domicílios conectados, na quase totalidade, o celular é utilizado. Em termos de regiões, as mais conectadas são sudeste, centro-oeste e sul. As mulheres navegam mais do que os homens. E pessoas com faixa etária entre 18 e 24 anos têm uma taxa de conexão três vezes maior do que a população com mais de 60 anos. Os dados dessa pesquisa, que são dados historicamente relevantes, porque talvez tenha sido o maior salto verificado no período de um ano, em termos de domicílios com acesso à internet. E o Brasil chegou em um patamar de comparabilidade com as economias dos países do centro-oeste europeu. Polônia, Romênia, Montenegro, Rússia. Em termos de domicílios, penetração domiciliar do acesso à internet. Especificamente entre os jovens de 18 a 24 anos, o que essa pesquisa revela é uma proximidade, já uma comparabilidade com países desenvolvidos.